Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Você é Campeão Vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão 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 Vencedor Campeão Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar Você pode ultrapassar E vencer Campeão 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 Campeão, vencedor Deus é essa Com o seu amor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Oh, 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 oh Oh, 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 oh